Música Vamos acordar o povo agora Presta atenção no que agora eu vou falar Eu tenho um recado muito sério e agora eu vou falar Chega aí meu parceiro, MC Sofá O MC Sofá, o capo é que agora eu vou falar Só que acabou de chegar, o MC Sofá É o MC Sofá, o MC Sofá Isso apodente, o bando doido é seu Olha que tá com nós caralho, o Mico venceu Eu, eu, o Mico venceu Eu vou mandar o papo, parceiro fique ligado Sabe quem tá chegando, Davi o Chato Mas eu vou falar o bagulho, eu não tô brincando Olha o Ceará, vai arrumar o trampo Agora eu tava doido, vou dizer pra tu O mesmo é o cara, vai chato no Brasil Eu sou de Porto de Galinhas Vim pra São Paulo, mas não vim pra ficar Eu tô com meu brother, MC Sofá O bagulho aqui tá louco Eu falo o tempo inteiro O MC Sofá vai dominar o mundo inteiro É o Massão Baromba Você viu, pai, no Prato, no Visu Casa Baromba, filho, é outro vídeo O Bordeiro vem até aqui Sério, eu tava até mesmo vip Tô meio confusa Tô tordoado Tô tordoado Tô tordoado Tô tordoado Você faz isso Tô feche muita adição É o MC Sofá E o David tudo pra mal Mas eu vou ter que dizer, mano Eu não sou trouxa Acabou a brincadeira que hoje é o dia de quem lavar a louça Eu não quero saber, eu vou te dizer A mansão maroma agora tem um proceder É tudo nosso e o bagulho vai pegar Quer não fazer as obrigações? Vai vazar! Morreu, morreu o ônibus do sofá, agora voa! Fudeu hein! Fudeu! Lava o cabelo lá mano, poxa, mas já ficou bom? 30 minutos... Ihhh, ta perdendo o viado, ta perdendo muita cama nessa hora É! Ae, quiser contratar o show do MCDN, diz que 90028922 Se quiser contratar o show do MC Sofá 95558925 Ou se você quiser contratar o MC de 10zão Dá um salve em nós que nós colamos no baile boladão E se quiser contratar a casa maromba? Cola aqui com nós e vê se não se afronta Ou se você quiser contratar o MC de 10zão Só deixar com nós e o problema é seu Parabéns! Moleque bravo... Oxe, você fez um bagulho e não faz aqui não, aqui ó Você tá tirando o barba não? Bele! Bora, Matheus, vai aí com nós? Vai ou não? Fala o que você falou aqui, a viagem. Vai, vamos, vamos. Matheus, para de fazer isso, deve estar dando ruim, né? É, é, é. Para quem achou que eu tinha ido embora, estou aqui, gente. Todo mundo merece uma segunda chance, né? E eu ganhei a minha. Vou, dessa vez, aproveitar cada segundo dela. Inclusive, estou indo agora me arrumar, que eu vou trabalhar, vou fazer um slide de foto para a Natália Freitas. Estou atrasada. Vou lá me arrumar. Daqui a pouco vocês vão ver outra pessoa. Nenhum sinal de anomalia cardíaca ou atividade cerebral em comum. Será que foi envenenado? Ah, está caindo desde o jeito. Oi. O que é a programação ali amanhã? Espera, eu vou ficar de volta aqui para fazer um... É? Incluído na MDR, que não vai propagando. Vai propagando MDR, gente. Canal do Engenheiro Maramba aí, ó. Segue lá. E aí ele tira o som. Aí ele tira o som. Aí ele edita. Aí ele edita. Aí ele edita. Aí ele edita. É uma hora de virar aqui no Rio Maramba. Fé, vou fazer a obra lá na sua casa. Vou falar nisso, a gente está devendo a enxada autografada do pessoal. Estou devendo a enxada. Para você enxada, desivê a enxada, os caras precisam de enxada, usam a enxada. Não é nada. É. Você não lembra? Você viu, pô, eu desivê ela lá. Ô, qual que é a brisa? O cara é Engenheiro Maramba, mas é você que tem o shake. Explica pra ele, explica pra ele. É, porque assim, ficou naquela brincadeira de raiz e Nutella. Eu acho que você deve... Deixa ele falar, você pergunta pra esse cara falar. Você está igual o Tomburo, pô. Aí eu entrei no projeto e ficou, né? Os dois a deriva. O que que faz? Ah, mano, monta aí o Engenheiro Maramba, vamos falar do canal de obra, né? Fazer alguma coisa. Isso que a gente vai ver, canal de obra, Instagram que fala de assuntos de obra e tal. Meu, é difícil ter um que tem um engajamento muito bom. Então, vamos tentar pegar um conteúdo bacana. Maromba, Maromba. Tem aqui o Muralha. Passou, passou, passou. Tem o Muralha que faz Jiu-Jitsu. Que a gente vai fazer... Nós vamos fazer um desafio aqui. O Paulão também faz Jiu-Jitsu. Então, eu caso na lutinha aí algum dinheiro. Eita, peraí. Então, já gerou um conteúdo, então. Quem torce por mim? Porque a vida de engenheiro, os caras têm uma rotina por fora, né? Tem um hobby, tem... Então, todo mundo tem cara que treina, tem cara que luta, tem cara que anda de moto, tem cara que anda de cavalo, tem cara que faz tudo. Aí ficou o Engenheiro, porque eu sou Engenheiro e ele é o Maromba. Engenheiro Maromba. Eu também sou Engenheiro, caralho. Não, aí agora, né? O cara... Hoje é Engenheiro também. Mas é isso. E por que você não treina o Botoshape também? Porque cada um cuida da sua vida. Eu faço... Eita! Projeto do Giga agora. Não, independente de cada um cuida da sua vida, eu tô perguntando se você quer ou não. Se você não quer, o problema é seu. Eu queria tanta coisa, eu queria ser rico, eu não queria estar aqui na sua presença nesse momento, mas nem sempre a gente faz o que a gente quer. A gente faz o que a gente deve, entendeu? Eu só queria ter um cavalo de três minéu, não tem? É, então, olha, a gente também. Uma hora dessa eu queria estar andando a cavalo, fazendo trilha de moto, cara. Mas eu te amo, viu, Matheus? Gente, ó, Matheus... Matheus é o cara. Melhor editor da Casa Maromba, tá? Matheus é o cara, Matheus. Matheus é o cara, Matheus. Matheus ficou com ciúme, né? Os caras trolaram o Matheus ontem, mano? Sabe que tem uma... Como vocês aprontaram com o Matheus ontem, cara? Você não viu, pô? Ele tinha feito uma brincadeira do... Ah, do... Do palhaço lá no 3VS, né? Ah, é. Aí os caras repitiam ontem, pegou o 3VS. Sacanagem. Sério? Meteu sacanagem. Sabe o que eu queria? Frango pra eu poder levar na minha marmita. Que vai dar o horário da minha refeição? Então, quem montou a minha dieta foi o coach, né? Mas aí ontem o Muralha foi e deu um reajuste nela. Entendeu? Na dieta do coach, em um mês eu consegui... Sete quilos. Agora a meta é chegar a 60. E aí, pai? O que vai acontecer com ela aí? Então, ela falou pra mim que o coach lá, né? Passou a dieta dela, só que travou. Então... Ganhei bastante rápido. E aí travou. Tô 15 dias sem subir. E às vezes eu desço até. Aí ela falou pra mim pra me montar uma dieta pra ela. Eu montei uma nova dieta pra ela pra ganho de massa muscular, pra aumentar o peso. Porque como eu falei pra ela, é uma dieta. É no máximo 30 dias que você para. Foi então o que aconteceu com ela. É. Arravei. E aí agora... Vamos ver, eu tô com 57, hein, galera? Vamos ver em quantos dias eu consigo chegar em 60 aí com a... 57? 57. Já subiu quantos quilos? Sete? Sete. Aí, galera. Um meizinho, hein? Tá? E deixa eu te falar, agora eu tô indo trabalhar. E... Eu posso pegar uma lata de atum e a 150 gramas de arroz? Pode. Eu vou passar no mercado pra comprar um tom, vou levar uma lata. Pode ser. É isso, galera. É marmitar. Não pode catar com a gente. Acompanha aí, acompanha aí o treino, ó. A dieta tá na 30. Vamos ver. Meu shape daqui, um mês? É, um mês. Fazer um mês a dieta do Muralha. Treinei com ele e acabou a perna aqui. Eu tô... Acabou. Tá? Vamos crescer mais, né, Israel? Vamos crescer, galera. Tem MC Sofá, tem like, hein, família? Já tem novidade. A princesa tava falando da dieta, né? Com o Muralha mudou a dieta dela. Eu também sou aluno do Muralha. Tive uma boa evolução aí. E tem que comer, mano. Se você não gostar de fazer esse processo, de fazer seu alimento, seu arroz, seu frango, depois, né, degustar, você tem que ter amor por isso aqui. Se você não tiver amor por isso aqui, você não vai longe, tá ligado? Você vai errar na dieta todas as vezes. Mas é isso. Tem que ter amor. 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 Vamos pro clato. Opa. O que você ama? Bunda? Ah, é meu amigo. Perdeu o perfil, né? Tá postando bunda pra apelar. O que você ama? Eu amo minha mãe. Ah, tá ligado, né? Novembro eu tava com 74, 75. Você precisa do quê? Ganhar 10 quilos. 10 é muito, né? Mas o teu peso normal, qual é? Então, eu vou levar a magnita. Novembro? Não, o teu peso normal, sim. 70, 71. Tá com 70. Então tá no peso normal, no caso, né? É. Só que 10 quilos é... Hein, bro? 10 quilos é 10 quilos, né, cara? É demais muscular. É muito trampo, é muito trampo. Pagar de gordura é rapidão. Peso. Peso. Você consegue botar isso aí em meses. Peso, né, pai? Mas massa muscular vai marcelar. Porque na verdade, um quilo de massa muscular é muita diferença, né? Quando você converte. Queima gordura, ó, e aumenta a massa muscular. Então, não é? A diferença é absurda. Vai o tempo bom. É. Ninguém entende nada. Só olhando os estrelos não tem nada pra fazer. Tente boa. Já comemos, estamos alimentados. Tem treino hoje, esperar baixar esse solzão que tá brabo, filho. Sério, não. Tem MC Sofá tem like, hein, família? Qual game que é isso aí? Code Warzone. Você precisa sair. Ai, não, tá. Doce, acho. Não tem isso aqui. Você não pode falar, tá? Eu lembrei desse negócio de MC Sofá. E aí, já vendo estrela de frito já, hein? Ai, gente, eu morro de vergonha ainda. Olhei na cara dele, comecei a agir. Lembra do quê? Ó, é o Beto. Eu não tô falando nada. Nada disso, nada disso. Nada disso. Estragou a redfit, hein, pai? Foi pobre louco, cara. Mas e aí, o primeiro é que também que tá envolvido. Aí, eu tô nela, hein? Graças a Deus aí, Barone. Muito obrigado, irmão. Que Deus abençoe mais o trabalho nosso. Te amo. Que ele jeito. Os caras aqui, ó. Os melhores caras de se trampar. Que ele jeito. Aí, Matheus, dá um salve. Diretamente Estudios Love Funk. O que tá acontecendo aí? Acabamos de finalizar mais um clipe. Graças a Deus, graças a Deus, graças a esses moleques que se dedicam muito ao nosso trampo também. Vai sair onde, gente? Esse daqui vai sair no canal da Love Funk. Confere lá depois. Música minha do Luke e do D.N. Um trabalho foda. DJ Alemark, Estudios Love Funk. Muito obrigado aí, família, que compareceu, que fortaleceu. Muito obrigado de coração. E vamos pro próximo. Alô, família. O próximo é quarta, já, né? Ai, que susto, meu irmão. Vocês me pegam pra Cristo, né? Oi, gente. Tudo aqui vocês. Tô sem voz ainda. E aí, quando vocês estão, me contem. Vamos bater um papo. Para de me ajudar. Mano, juro, o Matheus me pegou pra Cristo. Nem sei se ele tá gravando de verdade. Oi, para. Para, mano. Para, mano. Ah, morreu. E aí, pai? Boa. Meu nome é Azor, entendeu? Vulgo Rei do Pongo. Sou atleta também de fisiculturismo, categoria Mense Physique. Tamo aqui, ó. Na visão aqui da Casa Maramba, aí. Conhecendo a rapaziada. Andei um treino de bíceps. Pra uma rapaziada aí. Comer um pré-treino que tá me quebrando até agora, mano. Pré-treino com café, pai. Porque eu sou mal. Ele veio aqui no dia que eu tava. E eu sou um cara muito malvado, né não? Mano, os pré-treins dele é coisa de outro mundo. Já vai ter gente que vai tomar pré-treino com sangue de galinha logo mais. Fudeu, fudeu. Mano, quero não. Se eu tivesse tomado as metades das vitaminas que o Muralha já tomou até hoje, eu já tinha morrido. É verdade. É isso mesmo. O que você tá achando da casa aí nesse pouco que você já ficou aqui? Então, mano. Cheguei hoje. Conheci na rapaziada. Muralha. O pobre louco. Menso que... Mano, o cara é fera. É fera. Acompanhando aí no YouTube. A história dele, mano. O cara é fera. Gente boa. Entendeu? Estamos conhecendo. Não tem muito o que falar por enquanto. Vai ficar por aí essa semana aí? Como que é? Então, vamos ver com o pai, né? Vamos ver com o pai. Ele que manda, mano. Vamos ver o que ele tem pra nós aí. Comida tenha vontade aí, ó. Então, vamos mandar aqui um pós-treino. Então, vamos ver se desce, né? Porque pré-treino no Muralha aqui quebrou tudo, mano. Não aguentou nem comer, mano. E o chefe? Mostra o chefe aí pra rapaziada aí. Então. Estou em off. Não sei não. Estou em off, mas dá uma. O parceiro teu está em off. Isso aqui é off, Céara. Aprende a fazer off, Céara. Olha, desculpa. Vamos comer pão, bora? Offzinho, entendeu? E maio, estou subindo também. Aonde? É... Pela IFBB vai ser aqui no... No hotel, talvez, né? No hotel Holiday. Então, eu vou subir. Pela IFBB eu subo como muscular menos físico, entendeu? Que é uma categoria acima do menos físico. Um pouco mais denso. A gente está no projeto de subir um pouco o peso, né? Então, estou com 91, 91, 92 quilos por aí. Vamos tentar chegar aí nos 95, que é o máximo pra não ficar muito grande. E é isso. O que você acha do tipo do mano aí, Muralha? É por quantos quilos? 92. A minha meta é chegar aí, eu estou com 80. Não, você está brincando, Muralha. Para, tio. Para, para, mano. Ô, eu vi que ele manda bravo nas poses ali, hein? Você viu lá, mano? Depois vamos fazer uns treinos de poses ali no vídeo? Demorou. Outro qualquer dia aí? Vou pegar uns bisu com ele. Deixa eu mandar as poses. Pá! Um cachorro aqui. Pá! É, nem se fiz isso. Ah, o Felipe é doido, hein? Pode orçar o do cara? Quanto? Oi? Mala. Ele está pegando no meu pé. Ele está vindo me atazanar, né, senhor Matheus? Como fala o seu sobrenome? Brás. Matheus Brás. Falou, falei. Eu estou aí realizado. Foi uma experiência ótima. Conheci a galera. Era o que você esperava? Você já conhecia a Casa Marombas? Não conhecia, não. Foi, assim, vai além da expectativa, né? Porque o que a gente vê, realmente... Eu, particularmente, falei. Mano, vou chegar lá, tem uma pá de cara mala e não sei o quê. Mas a rapaziada é de boa, entendeu? O pobre louco, de boa. Mano, gente boa, cara. Gostei dele. Eu queria ter marcado um trem não com ele, pô. Mas bugado, head fit lá. Mano, você vai embora, pai? Vai quando, mano? Quando, mano? Sábado. Sábado? Sábado. Até sábado dá pra gente marcar alguma coisa. Demorou. Vou marcar alguma coisa. Prazer te conhecer, mano. Sábado, você é foda. Não desiste, mano. Você tem uma linha boa também. Posa bem. Chega empedrado, filho. Você viu o cara que ganhou o Arnold agora? Sim, tô ligado, tô ligado. Luke Libra lá, o André. Exato. Então, pai, imagina você chegar igual a ele. É o projeto, né? Você tem a linha dele. Tamo nesse projeto aí. É meu fã. Sou fã do cara também, mas sou fã do cara. Eu também sou fã dele. O cara é um monstro. Mano, vai com Deus, cara. Mas é isso, família. Até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto. É isso. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau.